Coração levado por vadias, todo dia Tô fazendo grana pra família, quem diria? Mano, quem é Sofia? Não perco a mania, gang Ela quer fuder comigo em cima da pia, wow E ela sentando bem, lá na Gardenlandia você senta Minha refém, wow, ligo pra ninguém Ela quer fuder também, então fode bem, minha neném Coração gelado, eu não ligo pra nada Quer fuder comigo no meio da escada, wow Baby, eu te conheço, cê não vale nada Fala que me ama quando tá pelada, ah Coração gelado, eu não ligo pra nada Quer fuder comigo no meio da escada, ah Baby, eu te conheço, cê não vale nada Fala que me ama quando tá pelada, ah Famosinha do Instagram, nós tá atacando Eu não tô ligando Esses caras tão falando, no final tão copiando Ela fica boladinha, mas sua amiga fica chupando O que cê tá falando, meu mano, yeah Oferecendo tudo pra chauro, é verdade Leva ela no shopping, ela gasta a vontade Tudo tá mudando, eu não vejo bondade Quando vem por cima, isso tudo é maldade Coração gelado, eu não ligo pra nada Quer fuder comigo no meio da escada, ah Baby, eu te conheço, cê não vale nada Fala que me ama quando tá pelada, ah Coração gelado, eu não ligo pra nada Quer fuder comigo no meio da escada, ah Baby, eu te conheço, cê não vale nada Fala que me ama quando tá pelada, ah Coração levado por vadias, todo dia Tô fazendo grana pra família, quem diria Mano, quem é Sofia? Não perco a mania Gal, ela quer fuder comigo E eu, uau Balance Hips, Real King